Eu vi um sapo, com um guardanapo... Não, estou brincando. Parece que não é escondido as cenas assim e não vai mais a ser, né? A minha sogra é um boi. Estou brincando. Já, vou dizer agora o hereditário. Para lá. Manca disse este poema. Para. Não sei se sou um plano ou acidente de confusão. Originado com paixão ou com sexo por discussão. Espera aí. Não faz sentido? Não, não, não. Para um plano ou acidente de contrário. Minha raiz urbanizada na classe sábio no Alcatrão. Não te esqueças de onde vês ou é esquecido, então. Eu só ponho uma questão. Qual é a razão da minha origem? Não te finges de virgem porque elas fingem e não dizem o que fazem. E caso casem, ainda te acusam do que trazem. O ladrão da paz e a ironia fácil empatia com a máxima ironia. Como? Ou omitindo medos. Paredes têm ouvidos construídos para segredos. Como é que tu desabafas? Depois três garrafas de vinho. Ouvindo palavras que eu não adivinho. Enquanto a dor ecoa. Habituar aquela dor. Por quem amamos mais a quem nos mais pagoa. A amar e amar. A ir e nunca mais voltar ao lar. Concelar até que a morte ou uma atração se para. Mentiras ou mentiras estranhas quando ocultam cenas. A paz é singular. Lá discussões solares dezenas. Sem qualquer motivo. O final do que é conclusivo. Apenas um alívio. O assinado. Um livre. De onde eu o derivo. Agora mais vivo. Por nem nunca eu sou. Dou e recebo. E seu bingo é porque eu saio. Eu não o vou. É hereditário. O fruto sanguinário que lhe se transmite. Ele sai em quem? Foi óbvio. Pode estar em tal pedido que eu não me irrito. Os pais da casa não ocupados trazem saudades. E pensam nisso. É que eu invito. E eu divido o tempo na TV e noutro evento. Para não pensar em ti fazer passar a dor como um dente. E toda a gente pergunta. A quem é que ele sai? Se o night well é porque eu saio é o meu pai. E toda a gente pergunta. Ele sai a quem? Se acorda tarde é porque eu saio é a minha mãe. Mas dá-se bem. Não há bife. Nunca houve. Desde novo se tem confirmação na comunicação e sem interesse. Na certeza do amor com a ausência da razão que eu desconheço. Não me convence. Menciono o plano. Ter um nono ano e eu bano o resto. Eu manifesto-me através do som. Converso em verso comigo e compito. Compito num cubico onde fico horas sem pressas e sem demoras eu. Pareço um atalho operário no meu endereço. Apreço ofereço a um corpo solitário e preso. Em posse de uma trombose. O pé da vózinha fedeu a mim. A Susana te chama as bombas. Mas a vida não para e avança com um pontejo. E eu contei os anos inteiros até à mudança. A tolerância cancelada e descansa enfermeiros. E os primeiros pensamentos estão de assumir uma herança. Em criança numa casa portuguesa. Com certeza manca-me baixo da mesa. Acabou presa a cabeça. A pensar que não aconteça. E valer-se pena a batalha de o que é da cena. Tal pai, tal filho. Tal pai, tal falha. Não conheço o posto para fazermos juízo. Porque isto nunca foi por nós. Isto é o meu paraíso. Eu economizo ao comunicar isto em concreto. E eu fico indeciso. Eu quero ficar vazio ou completo. A mim não compete fazer a escolha. Só escolho fragmentos de momentos. Numa recolha de sentimentos. E o sentimento, senhor, isso é que me sinta de uma falta. Sinta a ausência de uma falta de paciência que te exalta. Ou exaldá-lo. Porque agora silêncio é despertador. Desperta a dor. Desperta o amor em mim que agora já dou valor. Porque já não há quem te escuta. Então eu já não me queixe. Podia ser um filho da puta. Mas sou um filho de um peixe. E aí Aplausos Aplausos E aí Aplausos